Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís Julião e esse é o canal do Xadrez de Quinta, um lugar para falar sobre xadrez, seja como for. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a primeira e única mulher polonesa a alcançar a titulação máxima do xadrez, que é o título de grande mestre. De quem eu estou falando? Dessa que vocês vão ver agora aqui na imagem, a Mônica Soko. A Mônica Soko nasceu dia 24 de março de 1978 na capital da Polônia, Varsóvia. Ela aprendeu a jogar xadrez aos 5 anos de idade e, em seguida, começou a disputar torneios de categoria tanto em nível europeu quanto mundial. A partir disso, ela começou a ter os seus primeiros resultados, se destacando nacionalmente e regionalmente. Quais são esses títulos? Ela foi vice-campeã mundial sub-10, ela foi campeã europeia feminina sub-18 e foi vice-campeã europeia feminina sub-20. Além disso, a Mônica Soko já foi oito vezes campeã nacional feminina. Ela também tem vários resultados positivos representando, integrando a equipe polonesa feminina. Quais seriam esses principais resultados? Em 2005, ela foi parte da equipe medalha de ouro no mundial feminino por equipes. Ela também foi medalha de prata em 2007 e 2011 e também medalha de bronze em 2013. Além disso, ela também foi medalha de bronze nas Olimpíadas de 2002 e medalha de ouro no tabuleiro 3 individual. Ela também conseguiu esse reconhecimento pelo seu desempenho no tabuleiro 3 no ano de 2002, com resultado de 10,5 pontos em 13 possíveis. Além disso, ela já participou e ainda participa de várias competições absolutas e femininas com resultados muito positivos. Entre esses, eu destacaria sem dúvida um torneio que ela participou em que ela não era das melhores jogadoras. Inclusive, houve toda uma questão de que o marido dela também é jogador de xadrez e é um jogador com maior rating do que ela. Mas ambos participaram da competição e quem venceu foi ela, com um rating performance de mais de 2,6 centos. Enfim, esse foi sem dúvida um torneio muito marcante na vida da Mônica Soco. Além de outras competições femininas em que ela venceu, por exemplo, na frente de jogadoras muito fortes, como a Stefanova. Enfim, ela sem dúvida é uma jogadora de altíssimo nível. Agora vocês vão ver na imagem a trajetória dela de titulação. No ano de 93, ela conquistou o título de WMF. Em 94, o título de WIM. Em 95, o título de WGM. Ou seja, ela muito rapidamente alcançou todas as titulações femininas disponíveis. E aí começou a grande jornada rumo à titulação principal, que é a titulação de grande mestre. E isso aconteceu, então, no ano de 2008. A Mônica Soco já esteve, por muitas vezes, entre as top 20 mulheres jogadoras, segundo o ranqueamento da FID. E o máximo, o top de rating dela, foi de 2,505. Atualmente, ela possui 2,385, que coloca ela na posição 73 no ranking top 100 mulheres da FID. Uma curiosidade a respeito da Mônica Soco envolve a apelação que ela fez na FID em relação à aplicação das leis do xadrez, as regras do xadrez, durante a disputa de um armagedom. O arbitragem, no momento, disse que a posição era um empate, né? Porque o tempo da sua adversária caiu, mas não havia material suficiente, né? E a Mônica Soco entrou com uma apelação em relação a essa interpretação, dizendo que, embora fosse muito difícil, era possível, sim, criar uma posição de mate. E, por essa apelação, ela, então, conseguiu o ponto e passou para a próxima etapa de um torneio muito importante. É bem interessante conhecer esse caso, porque nos coloca, né, algumas ponderações em relação a essas regras, né? De empate, de como, né, a gente tem esse elemento subjetivo da interpretação das regras do xadrez. Então, vale a pena conhecer esse caso. Eu vou deixar aqui para vocês um link para quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa história envolvendo a grande mestre Mônica Soco. Como partida modelo, eu deixei aqui para vocês essa posição que está aparecendo na imagem. Uma partida muito interessante, um final, né, que ela jogou contra a Ho e o Fan, em que ela demonstrou grande habilidade, demonstrou muito conhecimento, muita técnica, e contra uma das jogadoras, né, uma das melhores da história do xadrez. Então, sem dúvida, vale a pena conferir, como sempre, no link na descrição do vídeo. Bom, pessoal, essa, então, foi a Mônica Soco. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa mulher grande mestre, a primeira e única mulher polonesa a ter chegado a essa titulação máxima. É uma jogadora em plena atividade, recentemente esteve participando da Copa do Mundo Feminina, e que vale a pena, sem dúvida, conhecer a sua trajetória e o seu xadrez. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, para toda semana receber uma notificação com os vídeos novos. E eu também convido vocês a conhecerem o Instagram do Xadrez de Quinta, onde eu vou colocando sempre informações de interesse da comunidade xadrística. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!